A gente está aqui na praça, que é a praça principal pertinho do nosso hotel É uma bagunça total, carro, moto, táxi, gente Tem turista pra tudo quanto é lado, mas tem cobra O cara tá cantando pra subir a cobra Eu vou falar, é bagunçado o negócio aqui, é meio doido Obrigado